Com Maria, com a saudade de paz, com a senhora do Céu, com a senhora do Abraão, com a senhora do Abraão, com a senhora do Padre Rios, Paulo Ferro Campeiro, dois anos e dois meses falecido, Ana Elizabeth Araújo da Silva, Félix, falecida. E ação de graças pelo aniversário do Padre Rios e pelos nove anos do Ministério Piscopal de Dom Sebastião. Rezemos também os nossos padres aqui reunidos e outros padres do Maranhão. Como já dizia o padre Jaci, nome das suas obras, ele vem pequeno. A antigo é muito significativa. Filha de padre é foco. Então rezemos também os nossos padres, os que estão aqui e estão na missão deste Maranhão. Ó Deus, Criador de todas as coisas, convém para nós o vosso olhar. E para nós, que é chamado antes de cinco, de forma muito particular, está bem aí a nossa décima terceira Romaria da Terra e das Águas. E para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazer em que vos sirvamos de todo o coração. Por vosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.